A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, deu início à Operação Tapa Buracos. Logo cedo, os profissionais começaram os primeiros trabalhos, aqui no início da Avenida Tancredo Neves. A Operação Tapa Buraco vai se estender por toda a extensão da Avenida Tancredo Neves. De início, serão 3 quilômetros de asfalto, começando próximas mediações da Escola Tereza de Oliveira. Quem mora na Avenida Tancredo Neves já percebe a mudança. O Presidente Dutra merece uma cidade muito boa. Nós somos filhos de Presidente Dutra, então nós merecemos o melhor. E o melhor, com fé em nosso pai, vai acontecer o melhor para todos e o Presidente Dutra. O secretário de Infraestrutura, Júri Ivan Carvalho, esteve acompanhando de perto toda esta obra. É uma obra desejada de todo mundo, né? A Estapa Buraco, principalmente aqui na Avenida, onde tem um grande fluxo de veículos, de gente que vem para o meu espetim. E estamos aqui dando início a uma obra que vai ser feita, tapa-buraco, de todo o Presidente Dutra. E em prioridade, Avenida Tancredo Neves, estamos começando aqui o tapa-buraco. Ainda de acordo com o secretário Júri Ivan, há um cronograma de obras no município para os demais bairros. Não é só isso, Roberto. Aqui nós vamos fazer mais três bairros, breve, o governador deu aqui 10 quilômetros de asfalto. Esse aqui não é o asfalto que o governador deu. Isso aqui é obra do município, do prefeito Júri Ivan Carvalho. E com relação a esse asfalto, secretário, são quanto a espessura do asfalto? Olha, a espessura a gente tem que levar igual ao que estava, né? Não pode ser mais alto e nem mais baixo, porque senão continua o buraco e se deixar mais alto, fica aí um quebra-mola, né? Música Música